Música Senhoras e senhores, damos início agora à 91ª edição do ENIC Música O mundo renasce a cada dia Música E cada um de nós desperta para a vida Música Enfrentamos o cotidiano sem nos dar conta de que quase tudo à nossa volta foi feito pela construção civil Música Nossas cidades, praças, ruas e avenidas Música E toda a infraestrutura necessária para facilitar a mobilidade urbana Música Viabilizamos o transporte de riquezas Música E novas matrizes sustentáveis Música Possibilitando a transmissão Música E a geração de energia Música Música Construímos verdadeiras obras de arte Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos em tudo o que nos cerca Nas residências Escolas Hospitais E Shopping Centers Estamos construindo nossas cidades Estamos construindo o nosso país A CIDADE NO BRASIL Senhoras e senhores, uma boa noite Sejam todos muito bem-vindos A Câmara Brasileira da Indústria da Construção, SEBIC E o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio de Janeiro, Sinduscom Rio Tenha imensa satisfação em recebê-los hoje aqui Para a 91ª edição do Encontro Nacional da Indústria da Construção ENIC O maior e mais importante evento da indústria da construção na América Latina E a cidade do Rio de Janeiro Sente-se honrada e está ainda mais maravilhosa Por sediar este grande evento E os recebe de braços abertos Para o 91º ENIC Vivemos num mundo de constantes mudanças Novas tecnologias surgem a cada dia Transformando a maneira como trabalhamos, vivemos e nos relacionamos O ecossistema da construção civil também está em constante evolução E para acompanhar as transformações do mercado O ENIC traz nessa edição muitas inovações Novos formatos, dinâmicas E muitas oportunidades de relacionamento, atualização e negócios Uma visão do futuro Este é o tema do 91º ENIC Porque é tempo de debatermos o papel da indústria da construção Diante das transformações que estão por vir Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos patrocinadores Por viabilizarem a realização desta edição do ENIC São eles Virjan Sesi Arcelor Mital CNI Caixa Confea Abrafati Pazi WIS Gerdau PR Brokers Como apoiador institucional Sebrae Nacional E não podemos deixar de registrar a co-realização da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário ADEME E do Serviço Social da Indústria da Construção Seconse Rio A todos eles, por acreditarem no sucesso do ENIC Pedimos que recebam agora uma calorosa salva de palmas Toda a força do nosso setor está baseada em sólidos valores que norteiam a indústria da construção civil Dentre eles, destacamos o da responsabilidade social Com isso em mente, foi criado o Prêmio SEBIC de Responsabilidade Social Visando disseminar a cultura e reconhecer esforços conjuntos do setor Na busca por uma sociedade com melhor qualidade de vida A edição deste ano é mais uma importante iniciativa Que com especial orgulho lançamos no âmbito do ENIC 2019 A tecnologia vai mudar tudo Nós sabemos Sem resultado, não tem empresa Sobreviver em um ambiente de negócios instável e desafiador ao extremo não é fácil Todos concordamos Mesmo assim, alguns enxergam a lei Criam oportunidades Compartilham sonhos Envolvem pessoas em um objetivo comum Algumas empresas voam para além dos desafios Transformam problemas em soluções E erguem o próprio futuro fazendo o amanhã ser como deve ser Construído por pessoas e para pessoas Prêmio SEBIC de Responsabilidade Social Troféu Paulo Safa de Simão Para quem une performance e propósito O prêmio de maior reconhecimento nacional para empresas e instituições que influenciam e transformam A sociedade mais de 10 anos de história Valorizando as iniciativas que entendem a responsabilidade social como fortalecimento do próprio negócio e da indústria Utiliza como critérios os pilares da ISO 26.000 Direitos humanos Direitos humanos Práticas trabalhistas Meio ambiente Conformidade legal Questões relativas a consumidores e envolvimento e desenvolvimento comunitário Os vencedores receberão apoio financeiro Reconhecimento e ampla divulgação E esta edição vem com uma novidade A categoria especial Medalha de Práticas Proativas A cada edição a medalha terá como tema um dos pilares da ISO 26.000 Em 2019 será premiada na categoria especial a empresa candidata que apresentar a melhor prática trabalhista É a SEBIC estimulando uma conduta empresarial responsável Capaz de transformar a realidade É o setor mostrando sua verdadeira função ao país Se a sua empresa ou instituição une performance e propósito Cuida bem dos seus recursos naturais e humanos Realiza projetos de inovação Pensando no todo Participe Sua marca merece esse reconhecimento Prêmio SEBIC de Responsabilidade Social Troféu Paulo Safa de Simão Correalização Sese Nacional Realização SEBIC Prêmio SEBIC de Responsabilidade Social 2019 Participe Seja você mais um por uma sociedade melhor Nós gostaríamos agora de agradecer a presença hoje aqui de autoridades De empresários Dirigentes e representantes de entidades E a todas as senhoras e senhores por fazerem desta mais uma edição de sucesso na história do ENIC Nossos agradecimentos E nesse momento para a abertura do ENIC 2019 Convidamos ao palco para receberem o governador os anfitriões senhores José Carlos Martins, presidente da SEBIC João Manuel Martins, presidente do Sinduscom Rio Cláudio Kaua Hermolim, presidente da ADM-RJ E Ayrton Avarenga Xerez, presidente do SECON-SERRIO Em nome deles, convidamos ao palco o senhor Wilson Witzel, governador do estado do Rio de Janeiro Seguimos convidando os senhores Tarsísio Gomes de Freitas, ministro de estado da infraestrutura Cláudio Bonfim de Castro e Silva, vice-governador do estado do Rio de Janeiro Tatiana Tomé de Oliveira, vice-presidente de governo da Caixa Econômica Federal Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, presidente da Federação das Indústrias do estado do Rio de Janeiro Firjan, nesse ato, representando o presidente da CNI Débora Malone, chief operational officer da National Association of Home Builders and AHB Em Washington, nos Estados Unidos Roque Ardisoni, primeiro vice-presidente da Federação Interamericana da Indústria da Construção FIC Joel Kruger, presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Confeia E Roberto Kaufmann, coordenador geral do 91º ENIC Pedimos por gentileza, senhores componentes do palco, que se posicionem um passo à frente para a fotografia oficial Convidamos Fernanda Tejada, secretária municipal de urbanismo do Rio de Janeiro Aplausos 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 Realizado este registro, agradecemos as autoridades e convidamos a todos agora para que, em posição de respeito, acompanhem a execução do hino nacional. Aplausos 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 Fui informado que há vários anos ela aqui não se reunia e, para minha grata satisfação, esse ano, um ano de glória para o Estado do Rio de Janeiro, que começamos uma nova era, estamos virando o jogo, recebemos a feira, a ENIC, aqui no nosso Estado e outras tantas feiras que estão sendo programadas. Assumimos, senhores, um governo com dívidas elevadíssimas, 8 bilhões de déficit, que depois verificamos que chegava a 11 bilhões, a segurança pública totalmente desorganizada, recebemos um Estado em que havia dúvidas se o salário dos servidores seriam pagos até o mês de abril passado. Conseguimos, com aquilo que se deve fazer quando se assume qualquer empresa com sérios problemas de caixa, fizemos o nosso dever de casa, reduzimos os custos, revimos os contratos e planejamos uma economia de mais de um bilhão e meio de reais, ainda era pouco. Fomos buscar novos recursos junto aos fundos que temos hoje para obter esses recursos e conseguimos já obter mais de quatro bilhões e meio de recursos com gestão eficiente dos nossos fundos. Com isso, o salário dos servidores, que estava em dúvida se eles receberiam, nesse mês nós conseguimos antecipar, para que no Dia das Mães o servidor pudesse gastar no comércio e comprar um presente bonito para suas mães. E agora com a percepção de que não só o Estado do Rio de Janeiro está se equilibrando, dissemos aos servidores que eles não precisam se preocupar, o salário está garantido, não só até o final do ano, mas até o final do nosso mandato com certeza estará garantido. E disse a eles, podem se programar, podem se preparar, porque nós vamos colocar o Rio de Janeiro novamente em ordem e poderão novamente investir na construção civil, comprar novos imóveis, fazer novas aquisições para dar a eles a certeza de que o Estado do Rio de Janeiro vai garantir o salário e uma programação financeira. Mas não é só isso. Arrumamos a segurança pública. Os índices estão drasticamente sendo reduzidos. Roubo de rua, implantamos os programas de segurança presente em vários bairros, reduziu sensivamente o roubo de rua, roubo de carros, reduzimos os homicídios, reduzimos o latrocínio e estamos conseguindo atrair novamente os turistas. O mês de janeiro, fevereiro, março e abril foram recordes de ocupação nos nossos hotéis. O carnaval foi recorde. Mais de 7 milhões de pessoas estiveram no Rio de Janeiro. E vamos agora, certamente com apoio do governo federal, o ministro Tarciso, está ali sentado, já estou cobrando o ministro Tarciso, mais de 200 quilômetros de estrada de ferro, que nós temos a certeza de que até 2022 vai estar licitado essa ferrovia que vai atravessar o Estado do Rio de Janeiro. Estamos também nos preparando para uma licitação do Arco Metropolitano. Nosso vice-governador, Cláudio Castro, está empenhado em fazer a concessão do Arco Metropolitano. Também estamos preparando licitações em outras rodovias para serem entregues por concessão. A CEDAI está preparando agora com o BNDES uma concessão de várias das nossas áreas de saneamento e esgoto. Isso vai gerar muitas obras na construção civil. Só de outorga das concessões espera-se mais de 10 bilhões de reais de outorga. E isso, certamente, vai aquecer muito o mercado da construção civil no Estado do Rio de Janeiro. Com isso, eu tenho certeza de que nós, novamente, estamos trazendo de volta a credibilidade ao governador do Estado, para que nós possamos atrair mais investimentos. E com todos os embaixadores que nós temos recebido, eu vou sair daqui e vou para uma reunião com empresas inglesas que têm interesse em investir no Rio de Janeiro. Vamos dar segurança jurídica. Aquelas isenções que forem concedidas serão concedidas com segurança, para que o investidor possa aqui ter a certeza de que o ambiente de negócios mudou, e mudou para melhor. Eduardo Eugênio sabe que nós somos parceiros, estamos sempre conversando com a indústria, e a indústria da construção civil é uma das nossas prioridades, porque é a que mais gera emprego, e gera emprego rápido. E o Rio de Janeiro hoje tem mais de 1 milhão e 300 mil pessoas desempregadas. Também estamos preparando, através da Secretaria das Cidades, nosso secretário Juarez, está preparando o lançamento de um programa de habitação para baixa renda. Um programa que poderá gerar, só o ano que vem, mais 20 mil unidades de baixa renda em terrenos do município, do Estado e da União. Isso gerará, certamente, um movimento do mercado imobiliário. E vamos dar dignidade às pessoas que hoje não têm condições de adquirir novos imóveis nessa faixa até 5 mil reais. E, portanto, o programa de Casa Nova, que está sendo lançado hoje aqui na INIC, será um programa de habitação para a baixa renda. E não me alongando, porque eu tenho certeza que há muito a ser dito aqui neste encontro, e, mais uma vez, muito feliz dos senhores estarem aqui. O Rio de Janeiro hoje é um Estado que é pujante. Antes de vir para cá, lançamos um programa também, juntamente com o Rock in Rio. Veja, Roberto Medina abriu as vendas para o Rock in Rio e, em pouco mais de uma semana, foram vendidos 700 mil tickets. 700 mil tickets foram vendidos. E essas pessoas virão aqui e vão fazer o Tourist Rock, que é um programa com a rede hoteleira do interior do Estado, para receber e ficar mais tempo aqui no Estado do Rio de Janeiro, e não só no período do Rock in Rio. Portanto, é girar a economia, é trazer mais investimentos para o Estado na área da hotelaria. E recebemos uma notícia boa também, Eduardo Eugênio. A Air France estará aumentando de 7 para 10 voos semanais para o Rio de Janeiro, e, portanto, são mais turistas franceses chegando aqui no nosso Estado. E, assim, vamos trazendo de volta a credibilidade, e, certamente, o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. O Brasil vai fazer a reforma da Previdência, ministro Tarciso. A nossa base de deputados federais está apoiando o presidente Bolsonaro. Nós vamos fazer a reforma da Previdência e mostrar que a Previdência não é algo que se possa mexer de uma forma só em todas as questões que são necessárias. Mas vamos fazer aquilo que é minimamente necessário naquilo que for consenso e for possível ainda este ano. Estamos trabalhando para isso. Feita a reforma da Previdência, outros presidentes também hão de fazer, porque são ajustes na Previdência que são feitos ao longo do tempo, conforme vai mudando a população, a característica da população. Isso é necessário, ao longo de vários governos, se fazer os ajustes para a Previdência. E vamos fazer o nosso, que vai dar um conforto ao governo federal, aos investidores, para mostrar que o Brasil agora é um Brasil direito. É um Brasil que vai seguir adiante. E nós estamos apoiando o presidente Jair Bolsonaro para que nós possamos novamente devolver a credibilidade, a confiança e fazer esse país crescer. E finalizo dizendo o seguinte, a Petrobras vai investir no Estado do Rio de Janeiro 50 bilhões de dólares até 2022. E, portanto, aqui, preste atenção, um ambiente de negócios para que nós possamos abrir o olho, porque há oportunidade de investimento. O Estado do Rio de Janeiro é o centro de atenções do mundo para investimento, porque nós estamos dando essa credibilidade. Sejam bem-vindos, aproveitem o Rio de Janeiro, que é um Estado maravilhoso, porque aqui está a cidade maravilhosa. Bem-vindos, aproveitem. Muito obrigado. Agradecemos ao governador Wilson Witzel pela mensagem e também pela prestigiosa participação na cerimônia de abertura da 91ª edição do ENIC. E justificamos que ele agora precisa se ausentar para continuar cumprindo sua agenda de compromissos. Obrigado, com licença. Até mais. Obrigado. Obrigada uma vez mais, governador Wilson Witzel. Convidamos para que voltem a se acomodar, por gentileza, senhoras e senhores. E agora, para a sua saudação de boas-vindas e mensagem de abertura, convidamos o senhor João Manuel Martins Fernandes, presidente do Cintos com o Rio. O que eu tenho que baixar? Está bom, está bom. Obrigado. Excelentíssimo senhor ministro de Estado da Infraestrutura, Tassísio Gomes de Freitas, que eu estive conversando agora ao lado dele e soube que a família da Vila da Feira Em nome do ministro, eu quero cumprimentar todas as outras autoridades, todos os companheiros da Constância Civil e suas famílias. É com muita honra que, na qualidade de presidente do Cintos Com do Rio de Janeiro, participo do 91º Encontro Nacional da Indústria da Construção, o maior evento da indústria da construção brasileira, que nos próximos dias será cenário de discussões necessárias e pertinentes ao setor da construção civil. Este evento se realiza pela terceira vez na cidade, que ainda pode ser chamada de maravilhosa, ainda que há quem procure de respeitar a capital de todos os fluminenses. E olha que eu sou descendente do Vasco da Gama, um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil e que, por suas belas paisagens naturais e a simpatia do seu povo, tem tudo para ser o marco dos novos templos da construção nacional. Temos uma razão especial para sediarmos este 91º Enique, o centenário do Sinduscom, primeira entidade sindical da Constituição Civil no país, a receber a Carta Laboral. Entidade que nasceu em uma memorável reunião com alguns construtores realizada no Clube Ginástico Português, que ali instituíram a Associação dos Construtores Civis do Rio de Janeiro. Que este Enique seja a refundação desta pioneira associação, que em 1919 foi resultado do sonho de um construtor, comendador António Januzzi, italiano, que assim como eu, português, veio da Europa para desbravar esta promissora terra. Este é o meu sonho renovado, um novo Rio de Janeiro, pleno de esperança e riqueza, de um povo a desfrutar dos merecidos louros de um trabalho incansável que todos nós, homens de bem desta terra, temos realizado para a reconstrução da nossa cidade, restauração do nosso Estado. Nesses dias, promoveremos o encontro daqueles que literalmente constroem o nosso país, que sonham com um Brasil pujante, com cidades sustentáveis e estradas seguras. Cito aqui o escritor moçambicano Miyakoto, que em inspirado momento disse que devia era, logo de manhã, passar um sonho pelo rosto. Vou repetir. Devia, logo de manhã, passar um sonho pelo rosto. É isso que impede o tempo e atrasa a ruga. É desta forma que todos nós renovamos o nosso sonho, a cada dia que surge, na certeza que as crises são cíclicas, cabendo a nós o dever de superá-las. Assim, os construtores do Rio de Janeiro superaram as crises que vieram e se foram nestes 100 anos de associativismo. E assim, haveremos de vencer o monstro da incerteza do futuro a cada dia, vencendo uma batalha até a vitória final. Falta pouco. Basta que todos os brasileiros de elevado espírito público se irmanem na aprovação das reformas estruturais que o país clama, a começar pela reforma da Previdência, que está aí à nossa porta e que, responsável e corajosamente, vamos debatê-la neste ENIC junto com expertos no assunto que por aqui passarão. Aqui, graças à determinação do Prefeito Marcelo Crivella, apoiado pela equipe da Secretaria Municipal de Urbanismo, está sendo renovado o ordenamento edilício urbanístico de nossa cidade. Por sua firme determinação, passamos de uma colcha de retalhos com mais de 500 artigos e espaços que compunham o nosso arcaico Código de Obras para únicos 41 artigos. E as atualizações das legislações que complementam estão em andamento, criando perfeitas condições normativas para o bom desempenho do setor imobiliário. Por sua feita, a criatividade dribla as dificuldades financeiras com as quais a administração do governador Wilson Witzel se defrontou. Novas ideias têm sido um diferencial na Secretaria de Estado da Cidade, sob o comando de Juárez que, por meio da Subsecretaria da Habitação, tendo à frente Fábio Quintino, encontrou em terrenos ansiosos da propriedade do Estado a perfeita moeda de troca com as construtoras, tanto para incentivar o mercado como para promover, além dos subsídios do programa Minha Casa Minha Vida, uma suplementação em nível estadual, permitindo, assim, um valor de financiamento e encargos menores, facilitando o comprometimento financeiro de novos mutuários. Outras iniciativas marcam a inovação de produtos por parte da Subsecretaria Estadual da Habitação, que, com certeza, impulsionarão o mercado construtor do Estado. São as vilas militares mistas, com escolas militares e concessão de subsídios, bem como as vilas da melhor idade, numa demonstração inequívoca de apoio àqueles que muito contribuem e contribuíram para com o nosso Estado. Tais empreendimentos entusiasmam todas as entidades representativas da construção do Rio de Janeiro. Nós do Sindusco Rio, os companheiros da ADEME e de todos os sindicatos espalhados pelo Estado e reunidos no Grupo Setorial da Constituição na Fijã, aguardamos a transformação em realidade de tão auspiciosos projetos. Ter convicções fortes é o segredo para sobreviver às dificuldades. É o que disse Nelson Mandela, exemplo de coerência política ao explicar como suportou os 27 anos a que foi submetido à prisão pelo regime do apartheid que imperava na África do Sul. É forte a nossa convicção de que haveremos de tornar realidade o nosso sonho de um Brasil mais justo. É grande a nossa responsabilidade. e foi com a responsabilidade de quem sucede os homens brilhantes que pelo Sindus com o Rio passaram nestes 100 anos que assumi a presidência da nossa entidade por onde passaram muitos que honraram e engrandeceram a construção brasileira. A eles, todos nós, do Sindus com o Rio honraremos os seus exemplos. É com respeito à memória deste passado que me enche de coragem no presente para manter a esperança no futuro. Futuro em que a construção vivenciando inovações tecnológicas seja uma verdadeira indústria na própria acepção da palavra deixando de lado sem nenhum demérito ao passado os tempos de artesania. Futuro em que a construção olhará para as questões sociais deixando de ter como única responsabilidade o emprego dos analfabetos que migravam para as grandes cidades em busca de oportunidades para abraçar o futuro da sustentabilidade e criar projetos ecologicamente corretos economicamente viáveis e socialmente justos fortalecendo o seu papel social e o compromisso com a sociedade. Vamos juntos moldar e construir esse futuro onde também se afirma segurança jurídica lastro maior para uma economia vigorosa. São estes os meus votos. E por fim encerrando minha fala desejo que nestes dias de convivência todos aproveitem o congresso participem das discussões e sejam felizes aqui no Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado. ouviremos a seguir o senhor Cláudio Kaua Hermolim presidente da ADMRJ. Bom boa noite a todos primeiro eu queria agradecer a Deus pelos dias nublados que vão acontecer na quinta e na sexta-feira porque graças a esses dias nublados que a gente vai conseguir ter a presença de todo mundo aqui no ENIC se não era covardia sacanagem um dia bonito com essa praia maravilhosa e a gente ter as pessoas aqui dentro assistindo as palestras né Celso ia ser difícil então obrigado pelos dias de nuvens que a gente vai ter aí pela frente queria agradecer na pessoa do ministro a presença de todos agradecer na pessoa do Zé Carlos nosso incansável presidente da SEBIC inspiração para todos nós agradecer os participantes palestrantes e principalmente patrocinadores e os organizadores né que fizeram dessa festa aí uma uma realidade como carioca e flamenguista João você falou de Vasco da Gama não dá aqui é todo mundo rubro negro é um orgulho muito grande receber o ENIC o maior evento do nosso setor depois de 10 anos aqui na nossa cidade nossa cidade ela é maravilhosa não só pelas belezas naturais mas ainda é pelas belezas que nós do mercado da construção civil fizemos ao longo desses anos é particularmente importante receber o ENIC nesse momento em que vemos nitidamente uma mudança no ambiente econômico político e principalmente uma mudança no nosso setor é sempre fomos a locomotiva de desenvolvimento desse país geradores de emprego riquezas e transformação precisamos estar prontos para mudar e evoluir sempre essas oportunidades de mudança melhorias e evolução serão justamente os temas a serem debatidos nesses dias de evento pessoas ideias e futuro com certeza serão dias intensos de debates e reflexões fundamentais para o promissor futuro do nosso setor afinal conseguimos reunir aqui no mesmo ambiente pessoas relevantes do setor que vão debater ideias importantes para ajudar a construir o nosso futuro juntos somos muito mais fortes desejo a todos nós um excelente Enique muito obrigado convidamos a seguir o senhor Eduardo Eugênio Gouveia Vieira presidente da Firjan para sua mensagem boa noite a todos eu quero cumprimentar a mesa na pessoa do ministro Tarcísio e dizer que é uma honra participar desse encontro uma excelente oportunidade para os olhares que estejam voltados para a indústria da construção um dos segmentos mais importantes da economia brasileira cuja cadeia produtiva representa quase 9% do PIB do Brasil mas hoje como representante da indústria nacional estadual eu gostaria de me dirigir especialmente aos empresários e construtores vocês merecem a administração e o respeito de todos visto que atuar nesse segmento não é fácil ministro eu também sou construtor mas eu não ganho dinheiro com construção a vida toda eu construí e eu me sinto em casa aqui quando eu sinto o cheiro do concreto virado de tinta do próprio tijolo quando está sendo assentado isso faz parte da minha vida e eu posso imaginar o prazer que vocês têm quando visitam uma obra mas se gasta uma burocracia em média 28 meses para regularizar cada empreendimento imobiliário burocracia é essa que está presente nas três esferas e que onera os custos do projeto gera inseguranças jurídicas e aumenta em muito o prazo das obras a todos vocês construtores que perseveram por quase dois anos e meio para tornar seu empreendimento viável mas mesmo assim estão sempre dispostos a seguir em frente eu peço que tenham esperança e confiança que já se falou um pouco aqui antes sabendo que a perseverança deve ser característica primordial parte do DNA de todo empreendedor mas consigo enxergar hoje um cenário mais promissor existem grandes oportunidades a ser explorados no setor mas como grande geradora de empregos e indutora do desenvolvimento a construção civil precisa de atenção de todos e um evento como esse com presenças tão qualificadas é um sinal extremamente positivo o fim da burocracia a adequação das fontes de financiamento e a maior agilidade no licenciamento socioambiental dos empreendimentos são apenas alguns dos temas que precisam ser discutidos e que certamente terão aqui nesse ENIC debatedores da mais alta competência a cooperar com ideias e soluções para se ter uma ideia apenas no setor imobiliário o excesso de burocracia aumenta em até 12% o valor final de um imóvel ou seja perde as empresas e perde a sociedade de forma geral no momento em que o país retoma a trajetória de crescimento econômico a indústria da construção tem uma missão preponderante será um instrumento que irá alavancar uma enorme cadeia produtiva de insumos a construção civil está pronta para responder esse desafio temos empresas de qualidade com tecnologia e comprovada experiência na execução de obras é transparente também a vontade do novo governo contribuir atuando pelo fim das amarras e de modo a reconhecer o papel estratégico deste setor da nossa parte reafirmo o nosso compromisso com proposta para reduzir os entraves e pelo fomento a iniciativas que promovam a maior participação do setor privado para destacar o movimento da indústria que ocorre no país eu posso citar o exemplo da Firjan que tem um horizonte as transformações nas estruturas de produção e as necessidades prementes do setor em elevar a produtividade para isso projetos estruturantes focados na industrialização digitalização e sustentabilidade da construção são prioridades nesse sentido vamos inaugurar esse ano aqui no Rio o centro de referência em construção civil dedicado a esses eixos transformadores do setor e o ano que vem em 2020 o laboratório de ensaios tecnológicos da construção especializado no atendimento a norma de desempenho aqui perto no município de Três Rios essa nova estrutura visa colaborar na difusão e adoção de inovações tecnológicas e na promoção na promoção de capacitação profissional em todos os níveis com o propósito de aumentar a produtividade setorial e a competitividade no ano passado mesmo cenário econômico o Senai realizou nas escolas que atendem o setor em todo o país quase 100 mil matrículas em diversos custos com esse objetivo a indústria da construção tem o nosso apoio e dedicação e aos senhores empresários do setor a nossa homenagem pela luta e perseverança na construção que alicerça o desenvolvimento do nosso país contem conosco bom evento a todos e muito obrigado para o seu pronunciamento passamos a palavra a seguir ao senhor José Carlos Martins presidente da SEBIC tem que mudar o patamar aqui sabe a gente sabe tem que acertar a altura do microfone boa noite a todos quero cumprimentá-los todos aqui a lista é grande mas eu quero fazê-lo agradecendo a todos que estão aqui presente hoje agradeço todo o apoio Eduardo que você tem dado à construção civil um grande motivador um grande estimulador da construção eu quero dar um abraço forte aqui no meu amigo Roque da Federação Interamericana da Construção que veio de lá de Assunção para nos visitar e compartilhar a nossa secretária Carla que está aqui presente conosco meu querido amigo meu guru da alegria que é o Cláudio MOLIN o nosso vice-governador Cláudio o João Vasco da Gama não é João você é Vasco eu sei disso Tarciso o Tarciso é uma pessoa que a gente conheceu lá no PPI no DENIT e o Tarciso é desses meninos de ouro eu digo isso porque o dinamismo do Tarciso o conhecimento que ele tem a respeito de todas as coisas ligadas à infraestrutura nos impressiona Tarciso realmente eu tenho certeza que não é uma uma visão pessoal mas sim de todo o nosso setor muito obrigado pelo comparecer aqui conosco o Joel nosso amigo Joel lá de Curitiba ex-presidente do CREA do Paraná hoje presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia o Joel está botando dentro de um Conselho Federal aquilo que a gente imagina que deva ser um Conselho Federal parabéns Joel conte conosco em todas as alterações eu imagino o quanto é difícil mexer em coisas que há décadas vivem assim e você de repente começa a encarar você teve uma série de atitudes aí que muito nos honra como engenheiro coisa que um tempo ficou meio meio esquecido da nossa parte Xerês nosso amigão Xerês que está tocando o secôncio aqui parabéns Xerês pelo teu trabalho brilhante logo em seguida temos a Débora Malone a Débora obrigado por estar aqui conosco eu sei que está tendo tradução para você então você entende o que eu estou falando agradeço a tua presença Débora é a CEO do National Association Home Builders da sociedade americana que tem um formato muito similar ao nosso e que muito nós temos aprendido nesses anos de convivência a Tatiana nossa menina brilhante como temos o Tarcisa aqui temos a Tatiana que desde lá de trás nós trabalhamos juntos desde a remontagem a Tatiana não sei se vocês sabem mas é a grande vamos dizer responsável por todas as transformações do SINAP lá atrás nós começamos com a Tatiana a mudança do SINAP que realmente conseguiu dar uma aparência bem melhor a tudo isso e por final nós temos quem que eu esqueci Kalfman você está escondido Kalfman atrás da Tatiana eu não estava te enxergando Roberto Kalfman o nosso grande líder da construção aqui no Rio de Janeiro que coordenou todo esse nosso ENIC obrigado Kalfman por todo o teu carinho por tudo que se fez no período que se teve à frente do SINUSCOM todo o apoio que se deu para todos nós que estamos aqui agradecendo a todos vocês não liga não mas isso aqui é só umas anotações antes da meia-noite não é terminão tá mas eu queria parabenizar a comissão antes de mais nada na pessoa da Ana Cláudia essa guerreira essa mulher que é uma uma leoa tá ela deu um carinho ela deu uma força uma energia para esse ENIC aqui com todo o apoio do nosso pessoal do Cláudio do João do Kalfman todos os que estiveram envolvidos mas realmente a Ana Cláudia com aquele jeito dela de mãezona esse jeito criativo dela ela fez esse ENIC maravilhoso que está aqui conosco a coalizão coalizão pela comissão isso também eu queria agradecer a presença de todos os nossos amigos que tem aqui sabe Tarcísio nós temos feito ao longo do tempo um trabalho desde a época da eleição presidencial que nós convidamos os presidenciáveis não como SEBIC e sim como cadeia da comissão que a gente chamou de coalizão pela comissão e esse grupo tem trabalhado em busca de uma pauta única que seja melhor para o Brasil e que seja melhor para a comissão sabe Eduardo é um aspecto que nós temos aqui com o pessoal do aço pessoal do cimento trabalhadores nós temos umas 20 e tantas entidades ligadas ao setor da construção integradas entre elas justamente tentando uma pauta que seja melhor para todos nós momento atual eu não preciso dizer para ninguém mas é de disrupção é um momento de mudanças é um momento que em toda a minha vida nunca vi nada igual da velocidade dessas mudanças e isto eu acho que a gente tem que levar em conta no nosso dia a dia quando se tomam decisões quando a gente fala por quê porque uma decisão errada uma protelação de uma decisão ela pode ser fatal para uma empresa pode ser fatal para uma entidade vide taxistas vide Uber que tem por aí então eu coloco isso porque vai permear de alguma forma tudo que eu quero dizer a vocês que a gente vê que cada dia mais está conectado sim com o governo a gente vê que é um governo que tem ideais que tem ideias que tem propósitos que são muito próximos aquilo que a gente defende sempre defendeu ao longo do tempo nós estamos totalmente alinhados o que de repente causa uma ansiedade sabe ministro é o timing é a velocidade desta coisa sabe porque de repente a gente está aqui tivemos uma grande vitória do Minha Casa Minha Vida que foi agora vamos devemos regularizar nos próximos dias os pagamentos mas eu não sei se vai chegar a tempo de muita gente não sei se esse pessoal não está nadando nadando e quando chegar na beira da praia vai pegar não sei se vai dar tempo é isso que eu quero insistir esse mundo de imensas transformações precisa de decisões rápidas precisamos de respostas rápidas é isso que nós estamos em busca e é isso que nós precisamos a agenda da construção pessoal é emprego 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 nós perdemos nesses últimos anos 1.4 milhão de empregos diretos na construção civil 1.4 milhões para vocês terem uma ideia nós podemos crescer devemos crescer 70% para ficarmos iguais a 2014 precisamos crescer 70% para ficar igual a 2014 se tivermos um crescimento chinês de 10% ao ano nós vamos chegar em 2026 com um grupo de trabalhadores equivalente ao que a gente já teve isso é muito difícil de encarar é muito difícil e aí justamente por isso que nós temos uma agenda voltada ao emprego que chamamos de oportunidades para a geração de emprego a qual eu quero dar uma descrever um pouquinho aqui a todos vocês para que a gente não a gente relembre de certas coisas a primeira que eu queria falar e é uma agenda nossa e é indiscutível que é nossa como brasileiros e aí eu vou discordar um pouco do governador eu acho que a reforma da previdência não pode ser qualquer uma sabe Eduardo eu acho que tem que ser a que precisa cirurgia a gente não faz toda semana já que vai doer que é dolorosa que se faça a que precisa ser feita não dá para ser aos pouquinhos um dia eu estava com o ministro Paulo Guedes e ele dizia a gente tiver que arrancar a unha arrancar tudo de uma vez não, arrancamos por semana isso é masoquismo não é isso? então tem que fazer a reforma que precisa ser feita e aí é um apelo a todos vocês que estão aqui vamos mostrar ao nosso trabalhador que o emprego dele será mantido ele vai ter emprego se tiver reforma se não tiver não vai ter emprego o nosso fornecedor não vai nos fornecer entendeu? levá-lo para a nossa relação de amizade às vezes a gente fica falando para nós mesmos mandando whatsapp mandando mensagem para nós nós já estamos convencidos nós temos que conquistar o resto do público nós temos que conquistar e mostrar para as pessoas de peito aberto olha aqui não tenho medo de dizer isso não nós temos que acabar com privilégios de grupos que se ao longo do tempo se beneficiaram e que não tem mais espaço para esse tipo de coisa e a gente tem que ir à luta e mostrar você quer emprego com o trabalhador com o santo civil você quer me vender tijolo cadê o pessoal cadê o pessoal da cerâmica vermelha tem que ajudar a votar por evidência senão todos nós estaremos mortos daqui a pouco segundo ponto que eu queria levar é apoio para as obras paralisadas é um absurdo isso ministro nós fizemos um trabalho foram enterrados em 4.700 obras 70 bilhões de reais que nesse instante estão derretendo ao tempo elas literalmente estão derretendo porque é chuva é sol é mato é vandalismo e essas obras estão acabando 70 bilhões foi investido mas tem um problema importante precisa de 40 para terminar e cadê os 40 não tem os 40 não tem os 40 ou eu encaro que eu tenho que fazer alguma parceria com o setor privado ou eu não consigo terminar essas coisas eu vou dar um exemplo que são 1.800 UBS existe em 1.800 UBS que o valor médio para terminar são 118 mil reais pelo amor de Deus são 118 mil reais para cada uma você compreende? por que eu não faço uma parceria com o plano de saúde popular que nas grandes metrópoles hoje está cheio alguém vai lá e faz com custo operacional menor tem que sair do feijão com arroz se nós quisermos fazer com o feijão com arroz do jeito que sempre fez vão ficar tudo parada vai ficar esses elefantes brancos pelo Brasil afora não dá tem o VLT o VLT de Cuiabá por exemplo que eu estou lá com os vagões com os treinos apodrecendo ao tempo ok tem erro tem problema vamos encarar peitar e vamos resolver depois mas vamos botar para funcionar é um dinheiro enterrado que não serve para a população só para vocês terem uma ideia o trabalho do Claudio Fristak diz o seguinte que essas obras paralisadas se fossem ativadas imediatamente 1.500 mil empregos diretos 500 mil empregos diretos 2.065 no PIB potencial PIB potencial tem a ver com melhoria da eficiência da economia e 1.68 de PIB no ano só nessas obras aí que estão paralisadas e que a gente pode fazer praticamente sem dinheiro público nenhum nenhum centavo a mais do que aquilo que está feito fizemos propostas tem lá só que entendemos também que a operacionalidade disso é de uma grande dificuldade concessões municipais mas é outro fato eu sei que a Tatiana está mexendo com isso né Tati e aí é o seguinte veja uma coisa 2014 o PAC que eram convênios do governo federal com o governo estadual e municipal desembolsou 64 bi esse ano não chega a 20% daquilo que foi em 2014 lógico que a gente está perdendo muito emprego agora como é que você faz a vida das pessoas continua elas continuam tendo as demandas que aquele convênio exigia que passasse não tem recurso tem que fazer o que? dar apoio técnico às prefeituras que elas não têm e fazer com que elas desenvolvam esses projetos em parceria com o setor privado que eu tenho certeza absoluta que nós vamos diminuir o inchaço da máquina pública nós vamos gerar emprego e renda e mais do que isso nós vamos melhorar a qualidade do serviço público porque numa concessão uma PPP a sociedade é fiscal da qualidade daquele serviço que está sendo efetuado melhoria do crédito às empresas tem dois grupos uma infraestrutura a infraestrutura foi feito um modelo concentrador para meia dúzia de empresas participarem e aí o crédito não era para o empreendimento era para o corporativo isso é uma coisa que tem que diminuir tem que diminuir esse impacto seguros maior participação de empresas para você criar efetivamente uma disputa uma disputa séria transparente para que todo esse pessoal trabalhe na parte do crédito imobiliário é uma nessa alcinha que nós estamos trabalhando cadê o Celso está por aí estamos trabalhando com o Banco Central numa central de recebíveis para dar maior credibilidade ao recebível imobiliário que infelizmente em toda essa época de crise acabou tendo um descrédito que a gente precisa recuperar isso aí ao longo do tempo minha casa minha vida nova fase eu vou me desculpar quem colocou algumas coisas nos jornais nos últimos dias sabe não dá não dá muito para entender que um programa da magnitude do minha casa minha vida que produziu mais de 6 milhões de casas em uma cidade maior do que de São Paulo que ela não tenha tido problema é impossível que você faça uma cidade nova em 10 anos do tamanho que foi feito e você não tenha problema é óbvio que vai ter e um dos maiores problemas as maiores críticas que se tem é justamente a distância para os centros urbanos lógico fizemos de uma forma que foi feita e foi errada foi temos que consertar claro quando você faz um conjunto enorme você não encontra terreno perto que consiga fazer se eu reverter isso e começar a fazer empreendimentos de menor tamanho eu consigo ocupar espaços urbanos menores espaços que estejam mais próximos da malha urbana que tenham infraestrutura mas só que tem um fato que eu acho que esse que é o ponto que não foi levantado e ninguém eu vi falar até agora que sexta-feira junto com o Celso Matsuda secretário nacional da habitação nós estaremos apresentando que é o seguinte quando nós fizemos lá atrás vamos recordar recordar é viver chamava-se moradia digna moradia não é o mesmo conceito de casa casa é uma casa casa própria moradia ela é ampla é com habitar eu tenho a ver com várias formas de conceder teto para as pessoas que pode ser locação social que pode ser direito de uso que pode ser leasing que pode ser terreno que certamente tem que trabalhar com PPPs tudo isso são oportunidades que poderíamos imediatamente injetar a economia para trabalhar muito mais no entanto a gente está meio parado sobre essas coisas e isso é um ponto que a gente vai colocar claramente o ministro Paulo Guedes que vai estar aqui na sexta-feira conosco esse ponto a importância ok todos nós estamos trabalhando pela previdência mas e no dia que a previdência for aprovada o que nós vamos fazer olhar para a cara do outro e dizer sim e agora temos que estar prontos nesse dia para começar a trabalhar não dá para esperar lá e começarmos a mexer com isso então eu insisto aqui nós temos que transformar minha casa minha vida em moradia digna esse é o ponto que você traz habitar você tem um ponto muito importante que tem sido criticado problema de inadimplência só que o programa ao longo desse tempo não preocupou-se em gerar renda para aquelas pessoas são um milhão e meio de famílias na faixa 1 que não foram jogados dentro de um conjunto e ninguém foi lá e cuidou ensinaram eles a fazer bolo não ensinaram a eles ser fabricante de bolo porque davam um e meio por cento de serviço social ensinou a fazer o bolo mas não ensinou a ser fabricante o SEBRAE pode ter uma participação decisiva o presidente Pedro Guimarães quer incentivar o microcrédito quer lugar melhor do que o próprio conjunto onde você vai diminuir inadimplência porque você vai estar gerando renda dentro desses conjuntos e vai estar diminuindo então são coisas que a gente gostaria muito 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 de levar em frente sobre isso aí outra coisa também do Minha Casa Minha Vida é o problema da regionalidade a gente não pode esquecer o tamanho continental desse país que a gente não pode dar a mesma solução para o Rio Grande do Sul e para o Amazonas porque são coisas totalmente diferentes quanto isso aí concessões de manutenções ministro sei que isso não é muito muito favorável mas o crema não tem mais dinheiro né muito pouco e como é que a gente vai fazer para manter esses 20 mil quilômetros de malha aí que a gente tem como coisa então ainda por mais que o ministro não goste muito da ideia do fundo compensatório aí eu acho que sei que você não gosta mas a gente não custa nada chegar e colocar aqui e colocar para você sobre isso aí eu queria tocar também para vocês desburocratização o Eduardo Eugênio falou isto é um horror a burocracia foi feita para impedir tudo que a gente pode fazer não é possível continuar do jeito que a gente vive né então uma série de medidas que foram tomadas pelo governo Bolsonaro estão totalmente alinhadas com aquilo que a gente defende esse último decreto que foi feito aquele lá da revogação de decreto de 1900 que nem sabia que existia daquele negócio porque é o seguinte esse decreto não vale até o dia que alguém quer te burocratizar a tua vida daí ele passa valendo assim que o cara vai lá pinça e atrasa a tua vida então são coisas que a gente tem que defender estamos juntos como coalizão como construção civil alinhados com o governo para defendermos tudo isso aí também inovação queria falar de inovação inovação tem a ver com investimento investimento tem a ver com credibilidade investimento em inovação tem a ver com dois parâmetros básicos custo de capital baixo e continuidade da atividade e aí eu entro no outro ponto que é a previsibilidade não dá para uma atividade como a nossa que é de longo prazo não estar totalmente com o mínimo de previsibilidade possível não é possível que eu comece hoje um empreendimento esses dias eu estava na minha sala um construtor esteve comigo e disse assim olha comprei uma série de máquinas para minha casa minha vida o meu carnê está vencendo e eu não tenho mais obra porque a continuidade parou quem que vai comprar uma grua quem que vai fazer alguma coisa desse tipo ela não se paga no empreendimento ela tem que se pagar ao longo do tempo então é ilusório querer que o nosso setor modernize do nível que precisa e todos nós sabemos que não tem a solução de continuidade não dá para viver em voo de galinha voo de galinha não leva a melhoria de produtividade alguma este é um ponto básico que a gente tem que está ciente sobre tudo isso aí aí o BIM e também o que queremos como faremos e como como estaremos com uma construção daqui a um tempo isso é um ponto que nós temos de discutir hoje fizemos uma reunião aqui da coalizão para em conjunto levarmos uma pauta a governo exatamente no que que nós queremos do setor por alguns anos e como é que nós vamos chegar até lá produtividade e competitividade isso eu acho que é a palavra mágica que a gente tem que fazer só que isso passa para aquele ponto que eu falei inicialmente que é a coisa do timing a coisa de nós termos um tempo nosso razoavelmente adequado ao tempo do executivo e do legislativo tem uma série de coisas que poderiam estar acontecendo nesse instante e que nós não estamos vendo a medida provisória por exemplo de saneamento corre o risco de caducar rapidamente não é isso ministro e isso é uma coisa que traria bilhões de investimentos no Brasil e melhoraria a saúde do Brasil enormemente isso aí nós corremos risco de ela caducar porque de alguma forma essa semana foi uma semana que Brasília praticamente não trabalhou tudo isso que eu estou falando nós vamos ter a oportunidade de falar com várias pessoas nós temos o ministro Tarciso aqui amanhã teremos o ministro Salles do meio ambiente na comissão na CI na CMA a tarde nós teremos o ministro Onix aqui conosco na sexta-feira teremos o ministro Paulo Guedes teremos três ministros de tribunais superiores nos visitando que a gente possa transmitir isso teremos acho que são uns oito ou nove deputados e tem uma série de outras pessoas uma série de outras autoridades afinal de contas esse eu transmito a vocês não vamos deixar passar que é essa mensagem da comissão por quê? porque nós queremos ajudar nós queremos sim podemos temos certeza disso nós podemos fazer o que fizemos em janeiro e fevereiro onde que a gente deu o resultado positivo de geração de emprego março o que aconteceu? negativo por quê? expectativa então acho que o que a gente tem que trabalhar é com a palavra chamada expectativa o nosso pessoal põe o pé no acelerador ou põe o pé no freio na medida que ele tem uma expectativa futura de funcionar ou não funcionar então precisamos readquirir em todos vocês que estão aqui a expectativa sim que a gente pode fazer desse país um país melhor e aí eu tenho certeza absoluta que nós seremos aquilo que é a nossa vocação que é a locomotiva do crescimento porque hoje nós somos ao contrário nós somos o freio do crescimento hoje nós somos o freio que não deixamos a cadeia produtiva da comissão gerar quando entregamos um apartamento vende sofá vende cortina vende toda essa coisa não é isso? então vamos dizer nós aquecemos a comissão durante e no depois nós melhoramos a competitividade da economia com portos ferrovias hidrovias tudo isso aí temos a expectativa da reforma da previdência? temos mas a gente tem que saber o que será o dia seguinte não dá para nós ficarmos nessa aqui entendeu? vamos chegar lá para daí pensar não, não dá não dá não dá não dá nós temos que hoje saber o que será o dia seguinte da nossa da nossa da reforma da previdência os tempos difíceis mas sério mesmo as pessoas chamam a gente de meio otimista coisas tal muito otimistas o Zé é muito otimista não sei o que eu sou mesmo não adianta se não fosse a gente não estava nesse setor não é isso? então vamos dizer eu vejo isso que tem que ser assim está acendendo uma luzinha no final do túnel só esperando que não seja o carro de luz acesa não aqui está aqui tem uma luzinha lá do outro lado realmente tem essa luzinha de lá e eu queria para finalizar alguns pontos primeiro não podemos deixar crescer as vozes do atraso eu vi um negócio essa semana que me indignou quando eu vi um grande periódico nacional falando fiasco da reforma trabalhista quem escreveu isso não sabe o que está dizendo fiasco da reforma trabalhista não posso aceitar porque simples é só olhar quantos empregos deixaram de ser perdidos no instante que você caiu 70% as reclamatórias trabalhistas que é óbvio que eram aquelas que não eram legítimas só caíram por causa da como é que é da sucumbência não é só por causa da sucumbência não é isso? então pô está na cara isso então a gente tem que cuidar porque no dia a dia começam a plantar coisas que minam aquilo e a gente acaba aceitando uma coisinha uma coisinha e outra e outra e outra quando você vê fizeram a cabeça das pessoas ou seja uma mentira mil vezes repetida transforma isso numa verdade e a gente tem que ter esse cuidado e isso eu transfiro a vocês segunda coisa que eu queria dizer não podemos esquecer o recado das eleições o recado das eleições do povo brasileiro foi muito forte ele falou em crescimento ética competência essas três palavras estavam em todos os recados que vieram dessas eleições não só para o presidente da república mas com os vários níveis que foram feitos então isso a gente não pode tirar crescimento competência e ética e isso graças a Deus é o lema da SEBIC há 62 anos então muito nos orgulha de estar à frente de uma entidade desse tipo que tantas brigas já fez estamos nesse instante ministro estávamos fazendo um trabalho muito forte chegamos fomos convidados a participar nos últimos dias do evento o qual eu sei que o senhor está envolvido com o ex-ministro Echegói a respeito de autorregulação do setor nós entendemos que este é o ponto é o divisor de águas que nós teremos brevemente que é a autorregulação do setor porque aí sim nós estamos cansados de ser tratados daquilo que nós não somos e aquilo que não aceitamos que sejamos tratados e eu queria para finalizar realmente dizer o seguinte que nós temos que sair das falsas polêmicas nós temos que entrar naquele Brasil que a gente quer naquele Brasil que a gente constrói naquele Brasil que é concreto e que todos nós desejamos para os nossos filhos e netos mais uma vez pessoal um grande enique para todos nós muito obrigado pela presença pelo carinho de todos vocês esse calor que vocês nos trazem eu digo que é um doping natural porque ele faz a gente ir além daquilo que a gente é capaz às vezes com o nosso corpo obrigado e boa noite a todo mundo convidamos para a sua mensagem o senhor Tarcísio Gomes de Freitas ministro de estado da infraestrutura bom, boa noite a todos vou ser econômico nos cumprimentos para não ser econômico nas palavras e se deixar eu falar eu falo igual o Fidel Castro então posso falar aqui umas quatro horas eu tenho que me controlar me implicar então eu queria cumprimentar a todos no nome do Zé Carlos conversando com ele ontem que é uma pessoa que eu admiro e tenho já uma relação de amizade ele acabou olha tem o Enique puxa vida está passando batida eu tenho que ir para lá tenho que ir para lá por alguns motivos primeiro porque eu respeito o empresariado eu respeito a iniciativa privada eu acredito eu aprendi a acreditar quem me ensinou isso foi meu pai lá atrás que existem forças vivas e para mim quem gera crescimento quem gera PIB quem gera emprego é força viva então eu acredito nessa força viva e tem que fazer o papel aqui do evangelista a gente tem que levar aqui a boa nova principalmente no momento em que todo mundo ou que algumas pessoas insistem em pregar o caos pregar o pessimismo e eu fico me perguntando por que a gente vai ser pessimista nós fizemos uma reunião do conselho do programa de parceria de investimento na semana passada e colocamos para dentro do programa 59 projetos que nós vamos entregar porque nós temos entregado projetos estava lá o maior leilão de óleo e gás do mundo que é o leilão da seção onerosa 106 bi de bônus de assinatura mais mais de um tri que isso vai gerar de investimento porque não tem nada que gere tanto investimento quanto o setor de óleo e gás que induza tanta atividade econômica quanto o setor de óleo e gás 14.500 quilômetros de novas concessões de rodovias e quando é que isso foi feito na história do Brasil? Nunca e a que nós fizemos há um tempo atrás deu errado e por que que deu errado? Porque a ideologia substitui a matemática quando a ideologia substitui a matemática dá problema e o que que nós estamos fazendo? Estamos estruturando projetos que façam sentido para o investidor que remunerem o risco que não precisem de muleta que possam ser custeados a mercado e assim mesmo fazer sentido e isso vai alavancar por exemplo o mercado de capitais que é um mercado de capitais que hoje não é líquido e a gente precisa tornar esse mercado líquido 14.500 quilômetros de rodovia nós botamos lá alguns terminais portuários em Itaquí Santos privatização da DOCAS de São Sebastião que junto da privatização da DOCAS do Espírito Santo já é a segunda privatização de DOCAS alguém tem noção do rompimento de paradigma que isso significa? nós estamos passando o setor portuário para iniciativa privada nós fizemos 23 leilões de concessão nos 100 primeiros dias de governo e o pessoal e os resultados foram excelentes e aí o pessoal disse não, vocês herdaram do governo Temer herdamos, claro que bom que o presidente Bolsonaro primeiro montou equipes técnicas segundo manteve a política de infraestrutura porque política de infraestrutura é de Estado infraestrutura a gente pensa a longo prazo e o bom resultado não se deve ao governo Temer se deve ao governo Bolsonaro porque reflete a expectativa que se tem para o futuro reflete confiança na potência que é o Brasil e o que que nos cabe agora? transformar energia potencial em energia cinética nós temos muita energia potencial temos que transformar energia cinética nós temos que botar esse país para correr e cabe a quem? a nós todos nós o que que me cabe lá no Ministério da Infraestrutura? fazer projeto e botar para a iniciativa privada fazer projeto e botar para a iniciativa privada é por isso que a gente vai fazer uma série de nós fizemos o leilão de 12 aeroportos na sexta-feira na segunda publicamos o chamamento público para o estudo de mais 22 que já estão acontecendo nós vamos fazer o estudo nós vamos fazer o leilão dos 22 e vamos botar os últimos 15 nós vamos licitar toda a rede infra-aero nós vamos licitar portas importantes nós vamos abrir o capital de Santos nós vamos refazer as licitações de concessão da terceira etapa e nós estamos retomando obras paradas nós vamos neste exato momento que nós estamos conversando aqui tem gente trabalhando na 163 Pará fazendo pavimentação aproveitando cada janelazinha de sol que a Amazônia nos dá para que a gente termine a 163 Pará e chegue a Mirituba este ano nunca mais vai ter atoleiro imagem de fila de caminhão e a 163 Pará já vai para a concessão já vai ser transferida para a iniciativa privada nós vamos retomar a Transnordestina nós vamos nós estamos focando orçamento dirigindo orçamento concentrando orçamento para retomar e entregar obras que estão paradas há muito tempo e tendo criatividade sexta-feira nós tivemos em Foz do Iguaçu lançando a pedra fundamental da nova ponte da amizade 450 milhões de investimento como é que eu vou fazer 450 milhões de investimento não tem orçamento ah, então é o seguinte o acordo de Itaipu não permite que Itaipu dê lucro então Itaipu tem um resultado positivo que tem que se aplicar em alguma coisa vamos aplicar o dinheiro de Itaipu para fazer obra mas se ela me paga eu vou ter que tirar orçamento de algum lugar e eu vou estar bloqueado no teto do gasto então vamos fazer o seguinte vamos fazer um convênio com o governo do Paraná o governo do Paraná herda meu contrato de obra e meu contrato de supervisão ele faz a obra e recebe o dinheiro de Itaipu e nós vamos fazer 450 milhões de investimento isso é criatividade o que é que nós precisamos? criatividade o que nós vamos fazer no setor de ferrovia é criatividade pura criatividade na veia porque as concessionárias precisavam queriam fazer investimento só que elas não conseguem amortizar com o tempo de contrato que elas têm ótimo então vamos fazer o seguinte vamos rever a regulação ferroviária que precisa ser revista porque é da década de 90 nós já trilhamos a curva de aprendizagem vamos prever o direito de passagem a transferência de eletrônica embarcada o fator de ociosidade o fator de saturação atingiu o nível de saturação dispara o gatilho faz investimento de maneira que eu sempre tenha capacidade disponível para terceiro vamos projetar esses investimentos ao longo do tempo e ter sanções severas para o não cumprimento e mais no final das contas quando eu faço a conta toda quando eu tiro o investimento a receita da operação do investimento da amortização do tributo tenho valor líquido calculei meu valor de outorga essa outorga iria para o tesouro então vamos fazer o seguinte vamos capturar esse investimento você vai pagar a outorga fazendo obra fazendo segmento ferroviário então aquela outorga da estrada de ferro Vitória Minas lá alguns bilhões que iam lá para o caixa do tesouro vai virar a ferrovia de integração do centro-oeste vamos ligar a produção a ferrovia norte-sul vencemos o risco de engenharia sim vencemos o risco de meio ambiente e aquilo que tinha VPL negativo passou a ter VPL positivo licita a operação agrega nova outorga essa nova outorga eu vou aplicar em outro segmento ferroviário isso é criatividade e assim nós vamos fazendo ferrovias no Brasil e a pergunta é por que nós estamos sendo pessimistas? por que a gente se entrega ao pessimismo? nós vamos despejar uma quantidade de concessões no Brasil e que vão gerar obra que vão gerar encomendas nunca antes vistas e não a gente não precisa ficar falando do que nós vamos falar do que nós vamos fazer vamos falar do que a gente já fez sabe quanto é que tem de linhas de transmissão contratadas no Brasil que precisam virar obra nos próximos 3, 5 anos porque essa é a obrigação do contrato? tem 60 bi então o que a gente precisa fazer? transformar isso em obra então vamos lá vamos chamar essas empresas projeto está pronto? está qual é a dificuldade? licenciamento? vamos fazer o fast track de licenciamento acabou vamos botar essa economia para girar vamos transformar a energia potencial em energia cinética converso com o investidor estrangeiro quase todos os dias e o Brasil está na pauta porque é grande porque tem escala porque tem mercado consumidor e porque tem projetos que são muito atrativos o mundo está encolhendo o mundo todo está encolhendo então os nossos ativos chamam muita atenção do investidor estrangeiro e eles estão doidos para vir para cá e é um despejo de dinheiro sem precedente agora o que está faltando? o gesto o primeiro gesto reforma da previdência essa é sim importante porque ela traz a percepção de solvência ninguém investe num país em solvência porque a insolvência traz efeitos colaterais que a gente já conhece a insolvência vai trazer a inflação de volta a insolvência vai trazer a depreciação de câmbio e ninguém vai tirar dinheiro de moeda estrangeira lá da sua matriz no exterior para comprar um fluxo de caixa de um projeto em real para ter o valor destruído pelo processo inflacionário e pela depreciação de câmbio então solvência é muito importante e aí eu acho graça quando dizem o seguinte o governo não está conseguindo aprovar a reforma da previdência está andando lento não sei se está andando tão lento assim vamos pensar vamos comparar com as outras reformas que nós já passamos mas vamos lá está ruim a articulação política é ruim o governo se comunica mal com o congresso a quem cabe a responsabilidade de aprovar a reforma só o governo ela é importante para o Brasil ela é importante para vocês é então cabe a todos a articulação é de todos e a gente é tímido nisso outro dia vendo o Globo News eu estou vendo lá as propagandas da FONACAT Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado todo cara que ganha teto que aposenta com 50 anos protestando contra a reforma da Previdência e o que que a gente vê do outro lado o contra-argumento nada então nosso setor empresarial a nossa força viva a nossa locomotiva está tímida e eu duvido se essa locomotiva se mexer se a coisa não anda no congresso sabe por quê? porque é o setor que gera emprego é o setor que gera riqueza é o setor que leva a PIB nós temos que fazer a nossa parte a articulação cabe a todos esses desafios são da sociedade e a gente tem que projetar o seguinte qual é o país que eu quero viver qual é o país que eu quero morar eu não quero fazer parte do país do futuro porque eu já ouvi isso desde que eu era pequeno ah o Brasil é o país do futuro o Brasil é o país do futuro até quando? eu não quero fazer parte da geração perdida eu tenho certeza que ninguém aqui quer eu quero fazer parte da geração que vai transformar esse Brasil que vai deixar legado o grande desafio nosso hoje é deixar legado eu queria que todos tivessem aqui o entusiasmo do Luiz Roberto Ponte que me emociona cada vez que fala que me contagia cada vez que fala e que parece que é muito mais novo do que eu mesmo pelo entusiasmo pela energia pela crença no país essa brasilidade está nos faltando porque está nos faltando a energia de cobrar aquilo que é importante para o país e a gente precisa dar o primeiro passo para dar os próximos nós precisamos mudar a lei de desapropriação que é de 1941 nós precisamos mudar a lei de licitações opa não podia ter falado isso mas precisamos ela precisa de aperfeiçoamentos nós precisamos de um marco de licenciamento e aí eu concordo com o Zé Carlos vamos atacar a reforma trabalhista quem conversa com investidor estrangeiro como a gente conversa todo dia sabia que a pauta do investidor era a pauta de preocupações câmbio meio ambiente legislação trabalhista a legislação trabalhista saiu da pauta de preocupações do investidor estrangeiro então a gente vai lá para fora conversa com o investidor e está falando de câmbio está falando de meio ambiente está falando de excesso de judicialização já não fala em legislação trabalhista será que a reforma foi importante? ela foi importante todo mundo reclama das passagens aéreas nós precisamos de competição no Brasil e estamos com uma MP lá que abre o capital 100% para a companhia de aviação e ela vai perder a validade e está todo mundo calado então acho entendo o que nós temos que fazer a nossa parte o que cabe a nós lá no Ministério da Infraestrutura fazer projeto e nós vamos fazer o que nós vamos fazer nós vamos fazer mais duas rodadas de licitações de aeroportos e nessas duas rodadas nós vamos licitar 36 aeroportos nós vamos fazer privatizações de terminais na abertura de capital nós vamos fazer do Espírito Santo da Quadesa de Santos de São Sebastião estamos trabalhando para fazer swap e para fazer Itajaí vamos fazer 14 mil quilômetros de novas concessões e tentar resolver o problema da terceira etapa fazendo novas concessões para essas etapas vamos resolver o problema do arco metropolitano do Rio fazendo a concessão do arco fazendo a duplicação de Santa Manília e Guilhermina junto com a concessão da Rio Teresópolis da nova concessão da Rio Teresópolis e a 116 vamos fazer vamos agregar Rio Santo junto com a nova dutra eu não sou contra concessões de manutenção eu sou contra o excesso de criatividade eu acho que muita criatividade também não dá certo inventou começa com I termina com R nunca chega nem no B nem no MB esse negócio de comunhão comunhão é uma coisa esotérica que vai pegar o dinheiro e vai eu preciso de um sistema que cria incentivo então a concessão tem que fazer sentido por si o cara tem que fazer a concessão dele rodar e ganhar dinheiro naquela concessão porque ele precisa ter os incentivos para ganhar dinheiro ali não pode ficar dependendo do que a outra concessão está fazendo para que um fórum determine o que ele vai receber de dinheiro por isso eu não creio nessa solução agora é perfeitamente possível agregar trechos filé com osso e é isso que a gente já está fazendo em uma série de modelagens e se eu tiro se eu faço 14 mil quilômetros de rodovia eu vou chegar a 24 mil quilômetros de rodovia eu vou ter praticamente metade da malha rodoviária federal concedida e se eu concedir metade da malha rodoviária sobrou mais dinheiro para eu fazer a manutenção da outra metade e para investir em implantação naquilo que a gente não tem porque é um absurdo essa altura do campeonato a 367 não está pavimentada que serve o Vale do Jequitinhonha que é a região de menor IDH de Minas é um absurdo eu ter trechos da 135 Bahia da 135 Minas não pavimentados é inadmissível é um absurdo não ter a 319 pavimentada que já foi e nós perdemos há muito para ser feito agora há energia para isso há vontade para isso e há projeto para isso porque aquilo que vai ser feito no Ministério da Infraestrutura e está sendo assim em outros ministérios está desenhado para os próximos quatro anos é fazer acontecer e nós tivemos uma grande sorte que o presidente Bolsonaro nos deu a liberdade de montar as equipes e está pagando um preço por isso será que ninguém imaginava que essa confusão não seria esperada o rompimento de paradigma foi muito forte montar equipes técnicas está tendo um preço muito alto e o presidente teve coragem de entregar esse preço teve coragem está tendo coragem de pagar esse preço e isso pode fazer toda a diferença porque nós estamos naquele momento jogando o cubo mágico e está tudo embaralhado e o que está faltando fazer dois três movimentos para montar o cubo e quando a gente montar o cubo esse país vai decolar agora a diferença é que esse cubo mágico é muito grande e que a gente não monta sozinho todos tem que montar juntos quebrar a cabeça juntos então o que a gente precisa protagonismo a gente precisa de energia vontade motivação vou transformar meu país vou fazer minha parte vou deixar um negócio diferente para meus filhos eu não vou fazer parte da geração perdida eu vou fazer a articulação que me cabe eu vou gastar dinheiro vou botar um dinheiro uma propaganda na imprensa eu vou partir para cima eu vou conversar com as lideranças eu vou gastar energia naquilo que vai transformar o Brasil nós precisamos dar esse passo porque nós acreditamos e se eu estou aqui é porque eu respeito muito o empresariado eu acredito no empresariado eu vejo o empresariado eu vejo o setor como força viva e nós temos que fazer essa força viva trabalhar essa força viva funcionar e transformar o Brasil eu não tenho como estar pessimista nós vamos entregar muita coisa e vocês vão entregar juntos nós vamos transformar esse país nós vamos fazer a diferença eu tenho certeza que nós vamos empurrar a máquina porque é engano achar que os governos dão solução governo nenhum dá solução todo governo age por provocação se a provocação for bem feita se a provocação for forte o resultado vai ser forte o resultado vai ser positivo o resultado vai ser mais rápido e o que nós precisamos velocidade vamos transformar energia potencial em cinética vamos mudar vamos para cima vamos trabalhar vamos arregaçar a manga porque é isso que nós temos que fazer vocês são bons de arregaçar a manga aliás construção civil tem que arregaçar a manga isso aqui não combina com a construção civil então é isso que nós temos que fazer vamos partir para cima vamos transformar o Brasil muito obrigada senhor ministro agradecemos todas as mensagens e também a participação nesta sessão da abertura a qual encerramos neste momento convidando por gentileza para que retornem aos seus lugares na plateia a todos os demais pedimos encarecidamente que permaneçam em seus lugares para o encerramento desta cerimônia enquanto as autoridades se reacomodam em seus lugares nós pediríamos atenção de todos para alguns avisos primeiramente daremos início pontualmente aos nossos trabalhos amanhã com sessões simultâneas convidamos para que confiram a programação no site na internet para escolherem a sessão que melhor atenda aos seus interesses uma vez que teremos sessões simultâneas reforçamos que a pontualidade é imprescindível para que possamos manter a sincronicidade entre as salas pedimos também que mantenham sempre o seu cachá em local visível uma vez que eles os identificam como participantes do evento e concedem acesso às salas e encorajamos a todos para baixarem o aplicativo e compartilhar a sua experiência com a hashtag enique2019 vamos disseminar o riquíssimo conteúdo do nosso evento fica aqui o convite e para encerrar nós gostaríamos de deixar então uma mensagem para inspirar os nossos trabalhos nos próximos três dias deixamos a todos então com uma reflexão o riquíssimo o riquíssimo o riquíssimo Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.